Sexta-feira promete ou não promete, Alê? Sim, sexta-feira é maravilhosa, né? Não tem como não prometer. O que vai acontecer hoje, Alê? Todo mundo quer saber. O que vai acontecer hoje? Tem decreto? Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Alê, você não tem dó não do pígado? Será que você não consegue entrar na linha, Alê? Olha, quem tem dó é violão. Tá certo? Quem entra na linha é o trem. Eu e o Bonner, nós vamos meter o dia da maldade. Vamos meter o minhacha e só tô esperando a liberação do decreto. Larguei, vai, passa aí a sua mensagem. Mais vale um copo na mão do que uma aliança. Hoje é dia de transformar dragão em princesa. É dia de pedir as primas em namoro. Eu não sou a Fátima Bernardes, mas hoje eu vou forçar vários encontros. Vem comigo que sou eu que brilho, o resto é pisca-pisca ou vagaludo. Uh! Sexta-feira, sua linda. Até que enfim, a semana terminou. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Olha aí, olha aí. Eu tô feliz por você. Fim de semana começou. Oh, 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 oh. Fim de semana começou. E aí, Aline. É! Uh! Uh!